Há dois anos, a Bárbara descobriu que tinha esclerose múltipla. Começou com uma leve dormência no braço direito. Já foi logo em seguida, já foi aumentando, passando para a perna, um choque nas costas e, posteriormente, comecei a desenvolver uma fraqueza na perna direita. Eu estava trabalhando muito, 12, 14 horas por dia. Eu estava num momento muito estressante quando eu tive o diagnóstico. Hoje, depois de toda a fase conturbada, a Bárbara carrega na pele a frase que sempre diz a respeito da esclerose múltipla. No veneno está o antídoto. Foi pensando assim que a professora criou o Esclerousada. A página na rede social ajudou na convivência com a doença. Escutar as duas palavrinhas, esclerose múltipla, eu acho que não é fácil para ninguém. São duas palavras muito fortes. Com seis meses, mais ou menos, eu aceitei a doença e foi quando eu tive coragem de contar para as pessoas. Nem minha família sabia, só meu esposo. Aí nasceu o projeto Esclerousada, que começou como um diário, onde eu conto a minha vida, onde eu conto como eu vivo, e eu costumo dizer como eu vivo além do meu diagnóstico, porque existe vida depois do diagnóstico de esclerose e ela pode e deve ser muito melhor do que antes. Fatores genéticos e alterações ambientais são gatilhos que podem desencadear a doença. A esclerose múltipla é uma doença autoimune, uma reação do próprio organismo, cujo alvo é o sistema nervoso, especificamente o cérebro, então a medula espinhal e os nervos ópticos. E esse sistema nervoso vai sofrer, então, de surtos inflamatórios, de inflamações, que vão gerar alguns sintomas nesses pacientes, de acordo com o local onde houve a inflamação dentro do sistema nervoso. A maioria dos pacientes acometidos por esta doença são pacientes jovens, a maioria do sexo feminino e principalmente os pacientes da raça branca. Os primeiros sintomas geralmente aparecem entre os 20 e 40 anos de idade e os sintomas são variados, de acordo com o local onde ocorre a inflamação no sistema nervoso. Então, podem ocorrer, por exemplo, alterações de visão, a visão turva e dor no olho, podem ocorrer alterações de sensibilidade, dormências, formigamentos em alguma parte do corpo, estudo persistente, fraqueza, diminuição de força, alterações do controle da urina, do intestino, disfunção erétil no homem, tonteiras, visão dupla, entre outros sintomas. Então, é uma clínica bastante variada de acordo com o local onde ocorre a inflamação. A esclerose múltipla é uma doença neurológica e autoimune. Em agosto, a cor laranja é usada para lembrar da importância do diagnóstico e do tratamento. Com este tratamento e o diagnóstico precoce, a maioria desses jovens pode e devem ter uma vida normal, seguindo seus estudos, seguindo a sua carreira, normalmente. E isso tem que ter realmente uma desmistificação de que os pacientes, esclerose múltipla é um termo forte, e que esses pacientes seriam, na maioria das vezes, incapazes ou esclerosados, com déficit de memória. Não, não tem nada a ver com isso. É uma doença que, se diagnosticada e tratada precocemente, com os medicamentos adequados, o paciente consegue manter uma qualidade de vida muito próxima do normal.